Música 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 Ora hoje pessoal, Pegasus para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegasus Vapefly Ora pessoal, hoje é terça-feira Ok, pronto pessoal, hoje não é terça-feira, é quarta-feira Epá, vocês desculpem lá esta coisa das datas mas tenho andado bastante ocupado e é complicado. Não vos vou fazer perder tempo com isto. Ora, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos fazer a continuação do vídeo da semana passada que era sobre atomizadores, claromizadores e RDAs e esta semana vamos falar sobre RTAs e RDTAs. Ou seja, mais dois tipos de atomizadores que existem disponíveis no mercado. Ora, antes de continuarmos, se por acaso ainda não subscreveram o canal, o que eu acho difícil, aproveitem para subscrever. Basta clicarem aqui do vosso lado direito no ícone de subscrição e confirmarem a vossa subscrição ao canal. Assim ficam habilitados a receber notificações quando eu carrego um novo vídeo. Se por acaso já subscreveram o canal, não deixem de ver o vídeo e se gostarem do vídeo deixem um like. Isso é muito importante para conseguir divulgar o meu trabalho, para conseguir divulgar os meus vídeos. Pessoal, até já, vamos lá ver então RTAs e RDTAs neste vídeo. Os RTAs começaram por se chamar RBAs, ou seja, Rebuildable Atomizers. Na prática, essa designação deixou de se usar quando começaram a surgir outros tipos de atomizadores e então houve a necessidade de se achar uma designação específica para os RTAs. RTA quer dizer Rebuildable Tank Atomizer, ou seja, um atomizador reconstruível com tanque. Os RTAs tinham como particularidade o facto de se desmontarem e darem acesso a um deck onde nós tínhamos parafusos que permitiam prender uma resistência e colocar um material absorvente para fazer chegar o líquido a essa resistência. Ora, este RTA é um Kaifun Lite Plus e foi o meu primeiro RTA. Uma das principais particularidades dos RTAs é que as coils não ficavam visíveis e tinham uma chaminé que levava o vapor à boquilha. Estes Kaifuns, na altura, foram uma revolução a nível de atomizadores e por isso receberam uma série de personalizações, inclusive a possibilidade de se trocar o centro e a top cap de forma a personalizá-lo. Ora, começam, no fundo, a surgir a possibilidade de personalizar os nossos RTAs. Os primeiros RTAs que saíram eram de 22mm, que era a medida standard da maioria dos mods na altura, principalmente utilizava-se mods mecânicos. Ora, começaram por surgir com single coil, ou seja, a possibilidade de construir uma resistência, tendo surgido logo de seguida a possibilidade de construir duas resistências num deck. É o caso deste Orchid. As entradas de ar, apesar de começarem a aparecer maiores, continuavam a permitir apenas uma puxada restrita. Esta puxada restrita que simulava o fumar de um cigarro, nós chamamos MTL, ou Mount Too Lung, ou, em português, garganta-pulmão. Os Kaifuns, fabricados na altura pela Sevolmesso, tiveram tanto sucesso que, para além das várias personalizações que sofreram nesta gama do 3.1 Light Plus, a Sevolmesso continuou a fabricar versões até chegarmos ao mais recente, que é o V5. Passámos pelo V4, pelo V3 e, atualmente, estamos no V5. Relativamente ao V5, ou seja, à atualidade, começam a surgir aqui algumas melhorias que foram adicionadas para tornar os atomizadores mais funcionais. Enquanto o velhinho 3.1 Light Plus tinha que se encher por baixo, através de um parafuso que tinha que se desapartar cada vez que o tínhamos que encher, ora, a versão V5 já permite Top Feel, ou seja, nós conseguimos desenroscar a Top Cap e fazemos o enchimento pela parte superior, o que permite que consigamos encher o nosso tanque sem retirar o RTA do mod. Ora, isso obviamente faz com que, atualmente, seja muito mais prático enchermos os nossos tanques. Outra das particularidades que foi adicionada mais recentemente foi a possibilidade de controlarmos o Juice, ou seja, temos um Juice Flow Control, ou seja, um controle de entrada de líquido. Esta particularidade permite, através de um mecanismo de aperto ou desaperto, fazer com que entre mais ou menos líquido para a nossa leak. Isto tornou-se importante uma vez que os líquidos começaram a ter diferentes consistências e para cada tipo de coil e leak era necessário ajustar essa entrada de forma a reduzir leaks. Outra das particularidades que tem evoluído muito, atualmente, são as entradas de ar. Ou seja, as entradas de ar são quase obrigatoriamente reguláveis e permitem abrir ou fechar o fluxo de ar para a boquilha. Continuamos, no entanto, a ter a possibilidade de trocar a nossa drip tip para uma drip tip compatível e, apesar de já terem surgido outras variantes, continuamos a utilizar as drip tips 510. Os RTAs, atualmente, têm uma configuração muito semelhante entre si, com algumas diferenças entre modelos. Seja top fill, seja side fill, seja top air flow, seja bottom air flow, seja single coil, seja dual coil, ou com a possibilidade de ser misto, sendo que podemos construir single coil ou dual coil no interior, ou, eventualmente, um sistema de intercâmbio de decks, de bases de construção, que surge, também, atualmente, com muita frequência. Eles têm diversas capacidades, mediante a sua altura e a sua largura, sendo que variam entre 23 e 25 mm, apesar de haver tanques, como é óbvio, já muito mais largos de 30 e de 40 mm de largura. Uma das variações mais frequentes dos RTAs, hoje em dia, são os chamados minis ou nanos. Um RTA mini ou nano é, na prática, um RTA que é encurtado, sacrificando o espaço de líquido no seu interior, para que ele se torne mais baixo, ou seja, mais pequeno. Para, pessoal, falarmos de RTAs, vamos falar agora de outro tipo de atomizadores, que são os RDTAs, Rebuildable Dripper Tank Atomizer. Ou seja, na prática, é um atomizador reconstruível, e, nesta parte, é em tudo igual aos que nós já vimos, temos que ser nós a reconstruir a nossa própria coil, e apresentam-se em opções de single coil ou dual coil, mas o que é pretendido é replicar as funcionalidades de um RDA, ou seja, de um dripper, mas com a possibilidade de haver um reservatório de líquido para aumentar a autonomia e para evitar que seja necessário estarmos a adicionar líquidos a gotas para o seu funcionamento. Um RDTA tem como particularidade o facto de ter as suas coils sempre à vista. Ele não tem chaminé, e, regra geral, o fluxo de ar é direto entre a coil e a boquilha. Ele tem um reservatório para colocar líquido, e nós podemos fazer o enchimento desse reservatório por uma porta de enchimento. As driptips nos RDTAs costumam ser um pouco mais largas. Enquanto nós tínhamos as nossas velhinhas driptips 510, estas, a grande maioria das vezes, já não são compatíveis com os nossos RDTAs, sendo que são utilizadas driptips muitas vezes diferentes entre marcas, o que faz com que a compatibilidade entre si, por vezes, não aconteça. Os RDTAs podem surgir com top airflow, bottom airflow e com um misto dos dois. Não é incomum ver um RDTA com uma driptip que seja personalizável. Embora, muitas vezes, os RDTAs tragam um adaptador, que nós chamamos adaptador 510, que nos permite encaixar na top cap e utilizarmos na mesma uma driptip compatível com o velho modelo 510. Este RDTA é preto e começam a surgir no mercado atomizadores de várias cores. Uma das questões que eu gostaria de falar aqui relativamente aos RDTAs é que existem no mercado, por vezes, RTAs que são apelidados de RDTAs. Ora, vamos ver as diferenças. Nós temos aqui o Smoke TF RDTA, ou seja, a própria marca chama RDTA, e temos aqui o Aromamizer Supreme Plus, que também é apelidado como RDTA. Mas, na prática, estes dois tanques, na minha opinião, não são RDTAs, são RTAs. Isto acontece muitas vezes devido a alguns interesses comerciais e de marketing. Ou seja, os RDTAs têm uma cota no mercado tão significativa que muitas vezes saem RTAs apelidados pelas marcas como RDTAs. Se nós formos comparar estes dois atomizadores, vamos ver aqui algumas diferenças. Apesar do tanque deste RDTA ser inferior e deste RTA ser superior, a diferença não está aí. A diferença está no deck. Este deck dual coil tem uma câmara de evaporação e tem uma chaminé que leva ao vapor à boquilha. Esta coil nunca é visível, nem nunca pode ser pingada com líquido. No caso deste RDTA, as coils estão na parte superior, não existe na prática câmara de evaporação, a entrada de ar é direta e nós podemos continuar a pingar as nossas coils com líquido. Pessoal, hoje falámos de RTAs e de RDTAs. Ora pessoal, vimos RTAs e RDTAs. No vídeo anterior, se por acaso vocês não viram e querem ver a primeira parte, podem encontrá-la aqui, mas no vídeo anterior vimos atomizadores, claromizadores e RDTAs. Ora, com estes tipos de atomizadores, nós cobrimos aqui a grande maioria dos atomizadores no mercado. Ainda falta cobrir alguns tipos de atomizadores mais específicos, nomeadamente um tipo de atomizadores que se chama tipo Genesis, que podem ser utilizados com mesh, são utilizados com mesh na sua grande maioria, e mesh é uma pequena rede de metal que é enrolada e é utilizada como absorvente nesse tipo de atomizadores. Ora, esse tipo de atomizadores ainda não foi coberto e existem também outros tipos de atomizadores no mercado que não estão cobertos. No entanto, a grande maioria dos atomizadores estão cobertos nestes dois vídeos, em duas partes. Ora, aqui o objetivo foi dar-vos aqui um panorama geral das diferenças e das semelhanças e também um pouco das evoluções que foram sofridas ao longo do tempo entre os atomizadores. Ou seja, como vocês viram, passámos de atomizadores que, apesar de serem recarregáveis, eram descartáveis quando a resistência acabasse ou quando a resistência ficasse demasiado saturada e começasse a saber a queimado, eram descartáveis, mandava-se para o lixo. Para atomizadores em que nos permite fazermos a nossa própria resistência, alterarmos a nossa própria resistência, têm um tempo de vida muito maior e uma capacidade de personalização a nível de resistência muito maior. Quem está aqui no intermédio tem os atomizadores que continuam a ter resistências comerciais e que podem ser trocadas e mandadas fora e aproveitam sempre o corpo do atomizador. Agora, a questão aqui de existir tanto tipo de atomizadores no mercado tem, na minha opinião, a ver aqui um pouco com a evolução que as coisas levaram ao longo do tempo. O Vaping é relativamente novo. Teve uma grande explosão há 3 ou 4 anos atrás e todos os dias saem coisas novas. Dentro destes tipos de atomizadores, há atomizadores que têm uma performance melhor, outros têm uma performance pior. O que eu acho importante, se vocês estão a ver este vídeo e se se interessam por este caso, é o vosso tipo de Vaping de certeza que se insere dentro de um tipo de atomizador e, eventualmente, dois tipos de atomizador no máximo. Isso é muito importante quando vocês procuram um atomizador novo ou quando procuram um produto novo. Todos os atomizadores têm particularidades diferentes e são essas particularidades que vos vão fazer gostar mais ou menos de um determinado tipo de atomizador. Por exemplo, se vocês não têm paciência para andar a colocar gotas de líquido no vosso atomizador, não vão ter um RDA. Se vocês, por acaso, não têm paciência para vacer a vossa coil, não vão ter um RDA. Se vocês, por acaso, querem um tanque completamente estanque, sem qualquer condensação, sem qualquer perca de líquido, na minha opinião, não vão optar por um RDTA. De qualquer forma, um RDTA permite aqui ter alguma capacidade de líquido que o RDA não permite e, a nível de produção de vapor, existem diferenças também bastante marcadas na grande maioria dos tipos de atomizadores. Logo, o que eu acho importante é vocês definirem aqui o vosso perfil de Vaping. E o que é que eu quero dizer com isto? Ora, vocês devem ter um tipo de atomizador que gostam mais e, se conhecerem esse tipo de atomizador, e se conhecerem esta terminologia, vocês sabem que gostam especialmente de RDAs com Top Airflow. Obviamente, quando sair um RDTA, vocês vão ficar logo, inicialmente, com a sensação que, provavelmente, não será o vosso tipo de atomizadores. Existem atomizadores no mercado para toda a gente. De certeza absoluta que vocês, mais cedo ou mais tarde, vão encontrar o vosso tipo de Vaping, o vosso perfil de Vaping. E digo-vos uma coisa. O que funciona para vocês, pode não funcionar para mim. Por isso, vocês tenham atenção quando existem recomendações que vos são feitas de determinados tipos de atomizadores. Confiram se, efetivamente, esse tipo de atomizador se insere no vosso perfil de Vaping. Ou arriscam-se a estar sempre a trocar de atomizador, a nunca encontrar o vosso sweet spot e, eventualmente, a gastar aqui algum dinheiro que é desnecessário. Bom, pessoal, o que vos queria dizer sobre atomizadores está dito nestes dois vídeos. Espero que não tenha esquecido aqui de nenhum pormenor importante. Como vocês sabem, podem seguir-me nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Não se esqueçam que, neste momento, eu estou a fazer dois vídeos por semana, um tutorial à terça-feira e uma review à sexta-feira, desde que as coisas corram bem aqui dentro da minha disponibilidade. E aproveitar para agradecer o apoio que o pessoal tem demonstrado nestes últimos dias. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Fiquem bem e VAPE ON!